Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui é Fátima Borja Silva e este é o meu canal do YouTube. Vamos continuar com os nossos vídeos sobre parte de lesão de mão, para quem teve um AVC, está com uma hemiparesia ou também pode ser alguém que está com artrite, artrose, com dificuldades aí para escrever ou para fazer qualquer movimento aí com a mão, tá bom? Então, por exemplo, o prendedor, ele é muito bom para isso. Você pode pegar vários tipos de prendedor, pode pegar esses de plástico, pode pegar os de madeira. Tem uns que são mais fortes essa mola, outros são mais fraquinhos. Então, vocês podem fazer esse movimento aqui, ó, exercitando. Principalmente aí para quem é para escrita, o indicador e o polegar. Pode ir trocando os dedos, ó. Tá? Fazendo isso com todos os dedos, ó. Eu estou segurando a câmera agora, ó. Tá, ó. E vai trocando. Fazendo com todos os dedos. Também pode treinar, ó, tipo qualquer borda desse pote. Ou pode fazer um varelozinho, em volta de uma madeira. E você vai fazendo para ir treinando o dedo, né? Tanto para colocar como para tirar. Você vai pegar, coloca e depois você vem tirando todos. Ó. E aí, não é uma vez, gente. Fazer várias vezes. Desmarca aí. Ah, vou fazer isso durante dez minutos. Meia hora, ó. Pode pôr mais. Se você quiser mais prendedores, tá? Ó. E treinando. Tá? E, ó. Esse prendedor aqui é mais durinho do que aquele primeiro que eu fiz, ó. Então, eu tenho que fazer uma força maior para fazer esse movimento. Ótimo, ó. Tá? E aí, você vai treinar essa preensão. Então, essa foi minha dica de hoje. Fica aí. Se você gostou, faz. Compartilha. Gente, dá uma força aí para o meu canal. Tá? Para que eu possa fazer mais vídeos. Se inscreve. Que é assim que vocês vão firmando os canais que vocês gostam no YouTube. Se inscreve e clica aí no positivo que você gostou. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí, ó.